E ela bate E ela quica com essa rabeta em cima da minha Com essa rabeta em cima da minha fita E vai baixando, e vai quicando E vai baixando, e vai quicando Com essa rabeta manhinha Painho tá adorando Com essa rabeta manhinha Painho tá adorando E ela bate E ela quica com essa rabeta em cima da minha E ela bate E ela quica com essa rabeta em cima da minha Em cima da minha fita, e ela bate, e ela quica, com essa rapeta, em cima da minha fita.